Música 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 A CIDADE NO BRIDIL Que esse é um milionário ordem, não que mais que um, porque nós chegamos a Deus. E eu acho que o mesmo homem, que falta-me. Uma audiência para o 13 de mês que entra outra vez. Uma audiência para o 13 de mês que entra. E rodolfo, porque está aliado a Chavo e Chavo lhe dá dinheiro. Isso é do Ayuntamento, porque Pedro e Rodolfo, Pedro não fez política a Rodolfo, por isso que Rodolfo está fazendo isso aqui. Olha, isso é um daño. Rodolfo não pensava ser sin, e Chaco comprou essa propriedade. Quando Pedro tinha isso aqui. Então eles não esperam. Aí está minha audiência, e hoje o manda Rodolfo a Tumar. Você viu isso? Porque todo mundo tem que ter um tribunal para isso. E o tribunal decidiu que o 13 vai dar os últimos fallos. Então eles têm que esperar. Pedro e Rodolfo não esperaram. Eu quero a Rodolfo número 1 aqui em Sabanigão. Eu estou tomando outra vez, está em um juízo de fogo. Aqui há 13. O dia 13, tinha uma audiência. Olha, eu tinha primeiro que vieram o ojo e já reto. Foi um alcanço, mas ao pular, mas na hora de viram. O que agora, são ososer com ele? Com limpa... Se você dete. Vamos a abrir e ir para ver, para ver. A gente, tô aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau.